Agora deixa eu perguntar pra vocês caras aqui se eles brincam também, que nem criança. Seis samba no SBT e você, que seis samba eu já sei. Agora que seis brinca... Brincamos também, com certeza. Tudo bem, bem-vindos. Todo mundo deve fazer essa brincadeira infeliz, né, com vocês. Todo mundo. Vocês devem cansar, né, falar, ó, lá vem a mira, mais uma vez, seis samba. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Vocês têm brinquedo assim, algum, guardado da infância? Ah, em casa eu tenho uma prateleira, meu irmão, na verdade, que é lotada também de bonecos de ação. De quando vocês eram pequenos? De quando a gente era pequeno. Caramba, que legal, né? Aí hoje, quando a gente vai pra alguns lugares e acha alguma coisa, a gente sempre leva pra completar a coleção. Gostoso. E tem alguma brincadeira aí que vocês ainda fazem? Gostam de jogar em família, jogar tabuleiro, jogar baralho, jogar dominó, sei lá, alguma coisa que reúna todo mundo? Uma brincadeira que a gente tem sempre é... O videogame é muito presente quando a gente tá nos momentos de lazer, o baralho também, uno. Uno! Adoro uno. Então a gente sempre, sempre joga. Você viu que a mulher falou, né? Que a gente conhece as pessoas com uma hora de jogo. Jogando uno, você vai descobrir quem é o seu marido. Tá lá casada há 25 anos. Você jogar uma hora de uno, você vai descobrir coisas nele. A gente joga pouco pra não brigar, não acabar com o grupo. Começa, tem gente que fica nervoso, tem gente que, né? Tem, tem gente. Bom, falar de coisa boa, vocês vão aparecer no Q Festival, que eu tô sabendo. Isso, Feito. 12 de outubro, gente, Q Festival em Aracatuba. Show de bola. E o que vocês acham de um evento dessa grandiosidade que reúne rap, samba, jazz, rock, tudo junto lá? Ah, é um evento muito importante pra cidade, pra região, né? É, porque ele é plural, então engloba todas as tribos, os estilos musicais. E a gente tá presente num evento desse, pra gente é muito gratificante, com vários parceiros, tanto da música quanto os organizadores. Então é, é um evento muito bom, muito positivo pra cidade, né? Muito bem. Então tá bom. Então, por gentileza, vamos alegrar esse primeiro bloco? Vamos sim. Vamos sim. Se tem a vontade, qual vai ser a primeira música? Música de Estreca Palha, pode confiar. Pode confiar. Eu confio. Vamos lá, sem samba. Arrasta o sofá, fique à vontade, vem com a gente no clima. Assim, ó. Lembra quando a fase estava triste? Era difícil de acreditar. Era um sofrimento sem limite. Mas eu prometi que tudo isso ia mudar o clima. Tem que ter fé e confiar no lado de cima. Que mesmo com a linha cota ele tenta se ocorrer. Abre seu olho pra quem corre do seu lado, conferir no aliado que tava lá com você. Abre um sorriso que tá tudo diferente. Era só olhar pra frente que o caminho tava ali. Agora vamos, convoco sua galera pra bagunça do seis. Samba, pode vir se divertir. Já solta o seu lalá e aqui o pagode não tem hora pra acabar. Deixar a tristeza em casa que aqui a alegria é se donar. Já solta o seu lalá e aqui o pagode não tem hora pra acabar. Sem samba vai ficar também, né? Com certeza, né? Vamos ver. Então pode tocar pra gente. Esse pessoal aí, ó. Vai tá no que? Festival, tá bom? E o som é muito gostoso. SBT e você, mais ou menos assim, ó. E você chegou Apesadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do voo A dança do meu estima Tira seu botão Sexta-feira de igreja é assim Porque pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do voo A dança não merece Tira seu botão Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E vocês, meninos? Me contem aí Agenda de shows A gente tem mais um bloco ainda Mas já vamos adiantando Pra quem gostou do som Sim Agenda, todo mundo que quiser conferir É só acessar lá no Instagram Arroba Seis Samba Nas redes sociais A gente toda semana Divulga a agenda semanal Onde a gente vai estar Então é mais fácil Ir lá e já conferir Já vê tudo a agenda inteira Já deixa um like pra gente Ótimo E CD tem? A gente lança um EP agora em novembro Com três músicas autorais Inclusive a Pode Confiar Que foi a primeira que a gente tocou Tá nesse CD A nossa música de trabalho Muito bem Então sai agora em novembro Com o clipe O EP Nas plataformas de streaming Então sai tudo por lá Vocês sempre foram Essa formação? Quanto tempo estão juntos? Na verdade O cinco A gente tá desde o início O Ruquinho Que é o vocalista Ele entrou faz um mês No projeto Então ele tá A gente tá na turnê Na turnê de lançamento dele Ele então tá super bacana A aceitação do público A galera abraçou Encaixou 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 Que nem uma pecinha De quebra-cabeça Certo? Muito bom Muito gostoso né gente Não tem vontade de ficar ouvindo Por uns banquinhos aqui E ficar com vocês a tarde inteira Vamos lá Pode encerrar o bloco pra mim por favor? Vamos Vamos no clima Você que tá em casa SBT e você Sambora hein O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Samba Com sua presença Seu tempo agravou Vai, tchau e benção Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem vocês não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém que não Samba Desisti Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para onde você tá e vem com a gente Que papelão Já me decidi Adê Seis samba Muito obrigada Fiquem com Deus Valeu por ter vindo Bom que é festival pra vocês Pode encerrar o programa Por favor Vem no clima com a gente O caldeirão Seis samba é mais ou menos assim Vamos levantar Arrasta o sofá e vem com a gente Joga a mão pronto E vai girando gostoso Vem no caldeirão Vamos no clima Le Bate na palma Na mão Lele Só você